Às vezes você me pergunta por que é que eu sou tão calado, não falo de amor toda hora, nem fico sorrindo ao teu lado. Você pensa em mim toda hora. Me come, me cospe, me deixa. Talvez porque você não entenda mais hoje, eu vou lhe mostrar. Eu? Eu sou a luz das estrelas, eu sou a cor do luar, eu sou as coisas da vida, eu sou o medo. Eu sou o medo do fraco, a força, a imaginação, o blefe do jogador, eu sou, eu fui e eu vou. Por que você me pergunta perguntas, não vão te mostrar que eu sou feito da terra, da água, do ar, você me tem todo dia, mas não sabe. Se é bom ou ruim, mas saiba, eu estou em você. Mas você não está em mim. Das telhas eu sou o telhado, da pesca o pescador, a mãe, o pai, o avô, o filho que ainda não veio, o início, o fim e o meio. Você não está em mim. Eu sou o telhado, oelhado, o avô. Eu sou o telhado. Obrigado.